Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite. Olha, depois de duas semanas volto eu fazer vídeo pra mostrar o que, ó. Olha a situação que está Porto de Galinhas. Hoje é 14 de março, gente, 14 de março. Eu acho que é quinta-feira, né, tô perdidinho. Mas olha aí, gente, como é que tá isso aqui. Olha aí, muita chuva, muita chuva mesmo. Como diz aquela música, né, são as águas de março fechando o verão. Muita chuva, viu, gente. E aí o centrinho de Porto de Galinhas, né, o centro, a entrada do balneário. Olha como que tá isso aqui, meus amigos. Bem chuvoso. E aí vai, galera, passeio de bug, ó. Que beleza, viu. Ei, pensa no passeio top, viu. É mais ou menos daqui pra frente, agora é isso aí, ó. Vou fazer passeio aqui. É um pouquinho complicado. Olha que beleza. Agora, gente, é... Normalmente aqui é até julho, viu, agora. Época de chuva. O pessoal vai fazer passeio de bug, ó. Eita. Aí. Só o filé tá hoje, viu. E aí, Porto de Galinhas, tá só o filé. É águas. Estamos sem águas, viu. A vila. A vila está em águas. É isso aí, galera. Só mostrar um pouquinho pra você como que tá. Quinta-feira. Quatorze, né. Quatorze. De março. Dois mil e vinte e quatro. É isso aí, galera. Fui.